A CIDADE NO BRASIL Você tá louca? Buenas noches! Para de rir, garota! Calma, oh militantinha! Agora você vai me abraçar a chave com a minha... Escuta o que eu tô te falando! Pelo amor de Deus, tem uma possibilidade nula de eu ficar com a Valentina, até porque... Ela não faz o meu tio. Agora você vai me soltar pra me dar um beijo. A CIDADE NO BRASIL Você é um frecão dessa causa. Vocês vão acabar se casando. Isso é muito amor. Eu também acho. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL